Alterno na sessão aqui no plenário, 23 de maio, sessão ordinária e com certeza que o meu lado, vereador Paulinho da Cavalaria, o vereador Paulo Nunes, ele que relata pra gente, né? Vários projetos, requerimentos foram colocados, Paulinho, mas o que chamou a atenção foi justamente essa nota de repúdio. Eu acho que já tá passando da hora de dar um baixo, né Paulinho? Bom dia. Com certeza. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos da TV Guarani. A nota de repúdio é pra um significativo que o Poder Legislativo não aceita, não acata esse tipo de comentários, porque nós não praticamos esse tipo de ato aqui nessa casa, nós trabalhamos com transparência, estamos aqui com nossos amigos vereadores dando risada ali, mas é coisa séria, né Chico? E aí nós colocamos essa nota de repúdio pra repudiar esse ato, tá certo? que o senhor José Wilson Alves Chaves colocou em seu programa Pulo do Gato, exibido no dia 8 desse mês, às 14 horas da meio-dia 14h30, e aí a gente concluiu aqui que nós teríamos que colocar essa nota de repúdio pra que nós possamos dar a resposta pra ele, já estamos pedindo também um direito de resposta a ele, no programa dele, pra que nós possamos dizer pra população que nós, daqui dessa Casa do Legislativo, e eu, principalmente, o vereador Paulinho da Cavalaria, não aceito nenhuma carta desse tipo de conversa, esse tipo de palavreado, chamar a gente de urubu, de carniça, de picareta, de judas, tá certo? Que exurpador do dinheiro público, eu não aceito isso, então eu quero aqui, diante desse programa, desse meio de comunicação, o nosso amigo Alex Montenegro, repudiar também essa nota que ele fez, tá certo? Essas palavras que ele citou pra gente, repudiar aqui, através do plenário, uma aprovação unânime aqui do nosso colegiado legislativo, e dizer pra você, amigo Zé Wilson, que o senhor tome tenência com as suas palavras, respeite o legislativo, respeite quem está no poder, e não faça das suas palavras o que o senhor quer dizer. O que o senhor quer dizer, o senhor diz pro senhor dentro do senhor, não dizer isso em público, pra se tornar público, pra atingir a família da gente, porque nisso nós vamos te dar resposta, você vai ser repudiado aqui, e encaminhado ao processo no poder judiciário, pra que tome todas as medidas cabíveis contra o senhor. O procurador da casa já está a par, qual será o próximo passo a ser tomado? Foi aprovado aqui pelos vereadores, colegas da casa, e agora o próximo passo, o doutor Carlos Eduardo já está a par da cinta da situação. Com certeza, Chico Neto. Nós vamos fazer aqui uma petição, ele vai fazer, e vai mandar em PDF, e a gente vai olhar, mostrar para os vereadores, e aí nós vamos fazer aqui um conselho, e dizendo que está tudo certo, nós vamos encaminhar isso ao Foro de Pacajuz, para que as autoridades da nossa localidade, do nosso município, tome as devidas providências. Eu te pergunto, Paulinho, todo sábado é o pau que rola, todo sábado vira um palanque, vira um picadeiro, qualquer outro adjetivo que se coloque, entra no conforme lá, porque na verdade, todo sábado, pessoas de bem são atingidas através daquele programa. É verdade, isso tudo, eu vejo assim, Chico, eu acho que tudo isso se rodeia através de um momento político, um momento que nós estamos vivendo, um momento crítico, a política e os políticos sem credibilidade, tanto no nosso município, como no nosso estado, como no nosso país. Nós estamos sem credibilidade, através das malfeitores que passaram nas nossas gestões, que estão lá no Congresso Nacional, e por isso nós estamos sem credibilidade. Mas quero dizer para você, telespectador, que acredite numa nova política que vai ser feita no nosso Brasil, no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Muito obrigado, Chico Neto.